A influência de uma mulher piedosa não deve ser subestimada. Pedro enfatiza esse ponto em 1 Pedro 3, um capítulo no qual estudamos recentemente. Vimos 1 Pedro 3, 13 e questionamos, até que ponto a dor não é um exagero? Vimos por último, na segunda-feira, no APJ 1834, anteriormente vimos 1 Pedro 3, 1 e 2, dois versículos sobre o relacionamento marido-mulher e como a esposa deve responder as atitudes pecaminosas do marido. Isso foi no APJ 1830. E voltamos a este tema da influência de uma mulher piedosa, especialmente sobre o seu marido, em 1 Pedro 3, 3, 4. Há uma conexão neste versículo entre o adorno de uma esposa e a sua influência sobre o marido. Uma conexão interessante feita por Pedro em sua epístola. E apontada brevemente pelo Pastor John no episódio de segunda-feira, há um trecho de um sermão de 1986 do John Piper que complementa. Acompanhe a seguir. Você se lembra do que diz sobre Sara em Hebreus 11? Hebreus 11 começa com uma definição de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E tudo o que você encontra no capítulo 11 são heróis e heroínas que esperam em Deus. Por exemplo, pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois esteve por fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Em outras palavras, aprendemos com Sara que as mulheres que são santas desviam o olhar das frustrações, das misérias, das tragédias, dos obstáculos, da satisfação nesta vida para Deus. Elas o consideram fiel, soberano, poderoso, amoroso, gentil e infalível em suas promessas. E elas fortalecem suas almas com esperança e seguem em frente. Fraldas sujas e tudo mais, perda de marido, divórcio, elas continuam, porque esperam em Deus. Não só isso, mas elas estão livres de algo que tende a tornar a vida miserável. Veja o final de 1 Pedro 3,6 Você deseja ser filha de Sara? Espere em Deus e permita que essa esperança expulse o medo. As mulheres santas não têm medo de coisas, exceto uma. Desagradar a Deus. Ou não vamos exagerar. Vamos ser precisos e realistas. Digamos assim, Mulheres santas que esperam em Deus quando os medos e as ansiedades surgem, guerreiam contra esses medos com a arma da palavra, até que o expulsem a esperança que as preenche e assim ganham forças para seguir a vida. Esse é o número 1 neste texto. As mulheres santas esperam em Deus e não permitem que o terror as imobilize em seus deveres. Segundo, essa esperança em Deus resulta em um tipo de vestuário interior. Diz, Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. E o atávio se refere a 1 Pedro 3,3,4. Vamos lê-lo. Aqui está a descrição do vestuário interior. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, o frisado de cabelo, os adereços de ouro, o aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Ora, por que Pedro trouxe à tona a questão das roupas, dos penteados e das joias? Não parece se encaixar. Deixe-me tentar mostrar por que eu creio que ele tocou no assunto. Penso que os versículos 1 e 2 nos dão a pista que explica por que ele traz isso à tona. Ele tem em mente não apenas esposas cristãs de maridos cristãos, mas esposas cristãs de maridos não cristãos. E ele lhes disse, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ora, é o desejo de Pedro que as esposas cristãs vivam de tal maneira que os maridos incrédulos sejam persuadidos de que Deus é real. Não é um desafio incrível viver de tal maneira que a consciência de um marido incrédulo seja atingida pela culpa. a realidade de Deus brilhe e ele abrace o seu Deus é um apelo incrível para essa mulher influenciar o seu marido, mas ele as adverte, não pregue para ele. Você notou isso? Ele diz, sem palavra alguma. Isso é um alerta para as esposas. Cuidado para que você não afaste por importuná-los sobre religião. Ok? Penso que os versículos 13 e 4 são outro alerta de como não tentar ganhar um marido incrédulo. Ou seja, não tente fazer isso com penteados da moda, um bronzeado melhor, joias finas e roupas coladas. Você pode atraí-lo para o quarto e não há nada de errado nisso, mas você não o atrairá para Deus. E se seu objetivo é atrair ele ou alguém para Deus, tem que ser de dentro. O mundo pode te dizer como atrair homens para você. Somente as Escrituras podem te dizer como atrair homens para Deus. E deixe-me acrescentar aqui para as mulheres solteiras que sua esperança deve estar em Deus, não em conseguir um marido. porque o único marido que vale a pena ter é aquele que quer ficar em segundo plano em sua vida. que o mundo pode te dizer como atrair Obrigado.